Hum... Rosas demônicas grelas! Aceite o terror da rosa negra! Rosas piranhas! As rosas negras esmagam todos! Tome isso! Rosas sangrentas! Esta rosa branca é pra você! A rosa sangrenta! Quando esta rosa se tornar vermelha será... A sua morte! Aqui é o Senha de Pegasus! Não esquece de dar like aqui no canal e marca o sininho pra se avisar do sempre que tiver novidade! Meteoro de abraços! ... O que é que se vê no nosso corpo? A morte muda?